Olá galera, bom dia mais uma vez. Estou aqui na Lagoa do Isido mais uma vez. Vim aqui hoje dar uma esperadinha de rebaçã. Ver o que dá para mais tarde. Galera, eu estou gravando esse vídeo aqui porque acho que vocês viram comentar aí no grupo que eu tinha minhas dúvidas sobre a PR-900. Mas aí, hoje eu tirei minha dúvida em questão de força dela. Vou mostrar aqui para vocês o que eu acabei de abater com ela, viu? Vamos lá. Olha galera, não é nem de acreditar. Olha aí, acabei de abater com ela aí. Um kite do. Você vê galera, onde eu atirei? Por não atirar na testa, não mata. Olha, caça um buraco aí. Olha, no meio da testa do caioba. E vou falar para vocês, e não foi com nenhum chumbo especial não, viu? Foi com o Promax, rapaz. Aqui é PR, rapaz, e pronto. E não tem mais. O bicho que adorou ele. Aí é o caioba. Olha aqui por baixo.